Tchepapi men Tchepap 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 Ela é bruta Acabou Eu sou bruto Ela é bruta com a bunda, eu sou bruta com pausa Essa eu fiz para as meninas Bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra cima, bunda pra baixo Quem tem boca vai a Roma E quem tem peito, peito DJ é o berco Reunião dos amigos Ela é bruta com a bunda, eu sou bruta com pausa Ela é bruta com a bunda, eu sou bruta com pausa Essa eu fiz para as meninas Bunda pra cima, bunda pra baixo Manda pra cima